Éramos 6, última semana. Lola está morando com o filho, mas a família de Assad não é nada fácil. A sua mãe, que mania que ela tem de se envolver com as coisas da casa. Você acha que eu estou feliz? Não estou. Eu vendi o nosso patrimônio, pra você não ter que baixar a cabeça como seu pai teve que fazer a vida toda. Hoje. Uma passagem de trem? Gostou da surpresa, dona Lola? Éramos 6. E próxima segunda, começa uma versão especial de Novo Mundo. Vamos rever a história de Tom Pedro I e a Princesa Leopoldina. Muito lindo. Acho que estou apaixonada. Você acha que é loucura? Acho. Mas toda paixão carrega consigo um bonfado de loucura. Que descobertas me aguardam nesse novo mundo?